A pessoa que tem muito orgulho, ela não consegue entender qual é a da humildade. Ela confunde a humildade com humilhação. A gente quando tem humildade, a gente não se sente menor e não se ofende com nada. A gente vive muito mais em paz, porque também a gente não se sente maior do que ninguém e não tem necessidade de disputar nada com ninguém. Então isso a gente deixa de condição de estar sempre aprendendo. Até com insulto a gente aprende. Mas as pessoas preferem se aborrecer. Você com humildade, você se aborrece muito menos. Você entende o porquê da agressão? Você não se sente diminuído com ela. Vai tomando seu cu então! Vai ter que segurar! E você, como é que é? Tá sem conseguir aí, Bruno? Como é que é? Fazer um papinho não, bolinha? E aí, Dino? Como é que é? Fazer um papinho não, não vamos? Ei! Filha da puta! Ei, ô! Papinho! Tá no profissional? Se prestar, você vai fazer o gol! Ei! Se prestar entrar pra tirar, você vai tirar também! Sabe por quê? A gente se propôs a estar aqui, ó. Nós não estamos aqui desse jeito. Então vai sair desse jeito. Vai sair com a porca da vitória, caralho! Nós só saímos assim, nós com a vitória! Tão vindo! Vai comprar todo mundo! Você entendeu? O resto é uma vitória que importa! É, Madrela! Bola, cara! A minha família tá aí, Madrela! Você quer chorar pra mim? Você quer chorar pra mim? Você quer chorar pra mim? É o rapital, cara! Vai pegar até a vida aí! Não, cara! Não, cara! Não, não, não! Não, não, não! A minha família, você quer chorar pra mim? Amém, amém. Amém, amém.